Eu sei que és tu aquela que eu quero para dançar Tu és importante Brilha, me ilumina Tu és a estrela Que no meu céu eu quero ver brilhar Dançarei meu amor ao teu lado Dançarei com o teu corpo bem colado Dançarei, dançarei E o meu amor eu te darei Dançarei meu amor ao teu lado Dançarei com o teu corpo bem colado Dançarei, dançarei Eu sei que sempre te amarei Eu choro, eu rio, eu danço Eu canto, se danço contigo Tu és um encanto Brilha, te ilumina Tu és a estrela Que no meu céu irá sempre brilhar Dançarei meu amor ao teu lado Dançarei com o teu corpo bem colado Dançarei, dançarei E o meu amor eu te darei Dançarei meu amor ao teu lado Dançarei com o teu corpo bem colado Dançarei, dançarei Eu sei que sempre te amarei Eu sei que sempre te amarei Eu sei que sempre te amarei Quando ela dança eu puxo e balanço E sempre que dança ela esquece o resto Seduz com o olhar e caminha em frente Tem jeito de mel mas sabor diferente Agora é toque e segura Cola sem medo, o balanço é pura Dá-me a tua mão, vamos brilhar Balança num instante sem parar, sem errar Só vai dar a dançar Essas mãos queremos ver As palmas no ar a bater Maxi Power Brilha, ilumina Tu és a estrela Que no meu céu irá sempre brilhar Dançarei meu amor ao teu lado Dançarei com o teu corpo bem colado Dançarei, dançarei E o meu amor eu te darei Dançarei meu amor ao teu lado Dançarei com o teu corpo bem colado Dançarei, dançarei És a Deus aqui, eu quero ver dançar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu sei que sempre te amarei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sei que sempre te amarei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Todos a curtir Yeah, yeah Todos a dançar Oh, oh, oh Oh, oh Minha deusa Minha deusa Eu sei que sempre te amarei Braços no ar Vamos todos dançar Oh, yeah